E aí gente, vamos pra mais uma receita. Aqui eu tenho 140 gramas de frango congelado, que eu vou descongelar aqui no micro-ondas. E a ideia hoje é fazer uma tortinha na marmitinha pra levar de lanche pro trabalho. Frango descongelado, agora eu vou colocar aqui azeitona. Como eu sempre falo pra vocês, coloque o que você preferir, tá? Uma pitadinha aqui de açafrão, pra trazer uma corzinha. Bom, o requeijão cremoso, eu tô até com a balança aqui, ó. Vamos usar uma quantidade generosa. Vamos ver, tirei aqui 60 gramas. Aí você vai ver, eu vou tirar 100 gramas pra ficar uma quantidade exata aqui. Mas a ideia, gente, é fazer um lanche que você consiga levar pro trabalho, que seja proteico e que te dê saciedade, né? Então vou misturar aqui e já vou. E pra massa, surpreendam-se, a gente vai usar arroz cozido, que sobrou aqui do meu almoço, e dois ovos, tá? Então eu só vou usar o meu copinho aqui do liquidificador, porque é uma quantidade pequena. E aí é só bater, tá? Vamos lá. Pronto, bati a massinha aqui. Vamos colocar uma colher de chá de fermento. Eu deveria ter colocado antes, mas tudo bem. E agora é só bater de novo. E a vasilhinha que a gente vai usar pra fazer a marmitinha é esta aqui, ó, da Vida D12. Se não me engano, 220 ml a capacidade, tá? Olha a consistência dessa massa. E agora é só bater, ó, da Vida D12. Agora a gente leva aqui pra air fryer, tá? Vou colocar 160 graus por mais ou menos uns 20, 25 minutos. Olha só, ficou pronto. Ficou mais ou menos 25 minutos, tá, gente? Olha que gracinha. E aí pra levar pro trabalho, ó, você coloca a tampinha aqui, ó. Vou só esperar esfriar um pouquinho, mas eu vou mostrar pra você como ficou por dentro. Pronto, já esfriou. Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês. Gente, a massa de arroz, ela fica um pouco mais sequinha, tá? Mas, ai, que delícia. Depois que eu lembrei que eu tinha cenoura ralada ali, gente. Mas, gente, quem fala que isso aqui não tem... Quem olha pensa que tem trigo, né? Nossa, que delícia. Muito bom, gente. E olha como é prático aqui pra você levar pro trabalho, ó. Você fecha e já leva assim, ó. Deixa na geladeira e tá pronto. Gente, espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.